Eu estou aqui hoje, meu sentimento é só de gratidão, agradecida primeiramente a Deus. Foi um ano de muito aprendizado, de muito conhecimento, de visitar cidade por cidade da Paraíba e isso me deixou muito feliz e estou muito agradecida com essa votação que foi muito expressiva. Nós sabemos que sou de uma cidade pequena como Areal, uma cidade com pouco mais de 6 mil eleitores. Então, assim, a nossa largada não é uma largada grande como diversos deputados que saem de uma cidade com mais de 10 mil votos ou com mais de 8 mil votos. Então, eu acho que foi uma candidatura, uma eleição ousada, foi ousada, mas graças a Deus não me arrependo de nada. Foi muito bom, eu sou muito agradecida, estou aqui no Republicanos agora, reafirmando o nosso compromisso com o nosso governador. que, olha aqui, nosso compromisso aqui com o nosso governador, que eu tenho a plena convicção de que será eleito no segundo turno. Teve uma brilhante vitória no primeiro turno e estamos aqui hoje todos unidos em prol dessa eleição dele, que com certeza será vitoriosa. E, se for da vontade de Deus, da vontade de todos também, do Republicanos, com certeza, está pronta para assumir, eu como segunda suplente, estou pronta também para assumir uma cadeira na Assembleia nesses próximos quatro anos. Obrigada a você, obrigada a todos. E desejo uma eleição de paz, de muito sucesso para todos, que seja uma eleição limpa nesse segundo turno também. E, mais uma vez, agradecer ao povo da Paraíba, a todas as cidades que me apoiaram, a minha cidade areal também, e dizer que estou pronta e estou querendo lutar cada vez mais pela nossa Paraíba e que isso não acaba aqui. Esse foi só o primeiro passo, que outras eleições virão e que eu estou pronta para colocar a mulher também como um papel principal e primordial na vida de todos os paraibanos.